Fala galera, bem-vindos! Vou mostrar nesse vídeo como fazer um flyer de jogador de futebol pelo celular. O método é gratuito. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o aplicativo PixArt e toque neste botão. Escolha o fundo transparente. Vá em Ferramentas. Depois em Cropar. Escolha a proporção 3x4. Vá na Ferramenta, Formas. Comece usando essa ferramenta para fazer um fundo preto. Toque neste botão de Adicionar. Vá na Ferramenta, Forma. Escolha o formato redondo. Coloque a cor vermelha, redimensione e posicione o círculo vermelho. Toque neste botão de Adicionar novamente. Vá na Ferramenta, Forma. Agora vou colocar um círculo azul do outro lado da imagem. Vá na Ferramenta, Forma. Vá na Ferramenta, Forma. Texto. Digite o seu texto. Escolha alguma fonte. Redimensione e posicione. Toque em cima da camada que você quer duplicar. Toque em duplicar para fazer uma cópia do texto. Vá em opacidade e diminua o valor para colocar transparência no texto. Redimensione e posicione a cópia do texto. Faça mais cópias do texto. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha a foto com o jogador. Redimensione e posicione a pessoa. Vá na ferramenta borracha. Toque na opção pessoa, pro app fazer o recorte do fundo da foto. Use as ferramentas apagar e restaurar para aprimorar o recorte. Muito obrigado. Tchau, tchau. Vá na ferramenta Sombra para colocar uma sombra atrás da pessoa. Vá na ferramenta Sticker. Pesquise pelo nome do clube. Escolha o escudo do clube. Redimensione e posicione. Vá na ferramenta Texturas. Selecione a categoria, dobra. Escolha alguma textura de papel dobrado. Toque aqui para salvar sua imagem. A seguir, vou finalizar a arte aplicando filtros através do aplicativo Lightroom. Já disponibilizei centenas de filtros aqui no canal e no meu Insta para usar nesse aplicativo. Veja mais informações no meu Insta e abaipresets para conseguir os filtros. Tchau. 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 Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.